Fala, galera! Estamos aqui... Estamos não, né? Hoje eu tô sozinha. Triste fim da vida. Mas tô aqui pra falar pra vocês do encontro, do nosso encontro no dia 23 de julho. Vocês sabem da nossa parceria com o Rooters, vocês sabem que o Rooters é a nossa segunda casa, que o Rooters tá com a gente desde a época do Fred, que a maioria das nossas gravações são feitas aqui, Isa Responde, Resenha F4L, tudo veio daqui, gente. Então, não tinha lugar melhor pra sediar o nosso encontro, que vai acontecer no próximo sábado, a partir do meio-dia. E agora tu me pergunta, Isa, como eu vou? Como que eu chego? Essa aqui é a fachada, tô vendo, né? E aqui é a Paulista. Meu, não é difícil, não é difícil vir. Pra você que não tem carro e quiser vir aqui, encontrar, nos ver, mas você fala assim, ah, é perto do prédio da Jovem Pan, porque olha, o prédio da Jovem Pan é aqui, este é o prédio. Se você vim de metrô, isso é o seu expert, desce na Brigadeiro, ponto da Brigadeiro. Aí tu desce, tu vai pra aquela entrada assim, sai do metrô aqui, tem uma entrada na direita e outra na esquerda, tu vai pra direita, aí tu chegou lá. Aí tem outra, duas saídinhas, né? A da direita e a da esquerda, aí tu vai pra da esquerda, é só vir reto. Juro, são um ou dois quarteirões, aí tu já vê o prédio da Jovem Pan, já se localiza, atravessou a rua, tu tá aqui no Rutgers. Se quiser, eu te espero na porta, juro que eu faço isso. Aqui fora já deu pra ver bastante como que é, né? Mas lá dentro, vamos conhecer comigo? Vem! Então, gente, aqui fica as nossas bagunças mesmo, tá? Mas o nosso encontro vai ser lá em cima, vem! Aí tu chega, aí tu faz pela cozinha, fala um oi pra galera, porque, né, eles são super simpáticos com a gente. Aí tu sobe, tudo bem. E aqui já é um ambiente bem conhecido de vocês, né? Nosso cenário das resenhas. Então, né, esse ambiente vocês já conhecem, já estão bem familiarizados. Mas aí você pergunta de novo, você tá me perguntando muita coisa. Isa, o que que a gente vai fazer aí? Aqui a gente vai gravar o Isa Responde. Vão ter os brindes e o desconto. Sim, terá desconto pra você, pra sua família, pro papagaio, pro cachorro e pra quem vier com você. Aí você me pergunta de novo, Mas por que que eu vou sair da minha casa num sábado pra ir lá? Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro conhecer novas pessoas. Ainda mais as pessoas que eu gosto, que são da resenha, que são da zoeira, igual a mim. Porque você vai vir aqui, você vai conversar comigo com o Felipe e com o Léo e com o Rafa. E a gente vai zoar, e a gente vai resenhar, e a gente vai comer, a gente vai tirar foto, a gente vai fazer snap. Vai fazer uma zoeira, uma bagunça. Juro, se vocês quiserem, a gente pode ligar pra algum jogador, pra sua trote. A gente pode fazer o que vocês quiserem aqui. Vale tudo, olha a Lady Gila, hein? Gente, como vocês sabem, o F4L não é bagunça. E como vocês viram, o espaço lá em cima é limitado. Pra não ficar muvuca, não sei o que lá, e pra gente ter um controle, A gente fez um evento no Facebook, então se você tem interesse em vir, Fala lá que vai participar, fala que talvez, só pra gente ter um controle mesmo, E poder receber vocês da melhor maneira possível. A gente queria muito conhecer vocês, e vocês sempre mandaram pra gente nas nossas redes, E no YouTube também, falando, ai, mas quando a gente vai poder ver uma gravação? E não sei o que lá, essa é a oportunidade, esse é o momento. A gente fez a enquete também, vocês pediram pra assistir um Isa Responde, Por isso que vai ser um Isa Responde. Então, a gente conta muito com a participação de vocês nesse evento, Mais do que, tipo, só pra ver. Pra gente conhecer, porque é muito legal saber com quem a gente tá falando, E só ver fotinho e responder as perguntinhas de vocês, uma hora cansa, né? Pô, quem é o fulano que sempre me manda? Eu quero conhecer vocês! A gente já mostrou onde é o Rutgers, como que faz pra chegar aqui. A gente já mostrou um espaço das gravações, mas falta alguém, né? Uns alguém, mas eu vou chamar uma pra representar. Vem, Carol! A Carol já é conhecida, ela já apareceu em alguns vídeos. Oi, gente! Gente, essa daqui é a Carolzinha. Ela sempre nos atende aqui, desde que a gente voltou a gravar. E quando vocês chegarem, pode procurar ela, Que vocês vão entender porque a gente gosta tanto, Porque é ela que sempre atende a gente. Vem, molecadinha, vem vocês, a família de vocês, E a gente tá esperando aqui no Rutgers. Eu tô esperando, então me procura quando chegar, Que vocês são muito bem atendidos e vão ter desconto, viu? Tchau, gente! Gente, tem também o grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, Manda uma mensagem aqui embaixo, Que o Léo vai ver e vai colocar você também. É, é legal, né? Eu e o Felipe estamos sempre por lá, Mandando áudio pra galera. Falando nisso, Léo, cadê seu celular? Oi, gente! E aí? Eu tô aqui gravando o vídeo pro nosso encontro. Eu quero saber se vocês vêm. Quero vocês aqui, viu? Quero conhecer todo mundo. Falem comigo, por favor. Tá todo mundo de férias que eu sei. Um beijo, hein? Tá vendo essa camisa aqui? Agora não tem cabelo, agora dá pra mostrar. Vocês, alguns de vocês, vão ganhar essa camisa aqui. Fora os outros brindes e as outras surpresas Que a gente tá preparando pra vocês. Eu viria, velho. Eu viria, na moral. Viria mesmo. Vocês não vão ser moleque de não vir, né? Vocês não vão ser moleques. Eu acho que o carinho que a gente tem por vocês Fica escancarado. A gente sempre faz questão de responder o comentário de vocês no YouTube De tentar manter uma proximidade da melhor forma possível. Então a gente meio que tá fazendo esse evento Pra retribuir também o tanto que vocês dão pra gente Os views, os comentários, os likes Que são importantes pra gente Mas mais que isso Vocês não são só números pra gente Então a gente quer muito conhecer vocês Abraçar vocês Venham Que a gente tá esperando Com muito carinho pra dar pra vocês Já mostrei o Rooters A fachada do Rooters Já apresentei aqui dentro pra vocês Já falei como chegar aqui E já apresentei a Carolzinha Quero muito conhecer vocês Tô muito afim de vê-los E de poder abraçar Gente, sou doida por abraço Eu sou a doida do abraço Tô doida pra abraçar vocês Pra ter vocês aqui perto Pra conhecer vocês O meu pai eu sei que vem Meu pai vem E espero que vocês também venham Pra fazer companhia pra ele Mil beijos, gente Sério Beijos E até o dia 23 A partir do meio dia Neste mesmo local, hein? A gente se vê Obrigado Obrigado